São estes os temas em destaque nesta edição do Desporto na Estação Diária. Derbi de Viseu terminou empatado 2 a 2 no Visor 2001 à JAB. Na 3ª Divisão Nacional, Rio Domingos e Aves e Dinalas vencem. São Martinho de Mouros perde em casa. Cardos soma vitória no Nacional de Juvenis em Voleibol Feminino. Triunfo por 3-0 em Gondomar. Penedono a uma vitória de fazer história no Futsal Feminino em Viseu. Faltam 3 pontos para acabar com 6 anos de domínio do Unidus da Estação. Desporto Bem-vindos ao Desporto nesta Estação Diária. Terminou empatado a 2 golos o derbi entre Viseu 2001 e a JAB de Taboasso, a 16ª jornada da Série A da 2ª Divisão Nacional de Futsal. Um resultado que acaba por se ajustar ao jogo, mas que agrada mais à equipa de Taboasso, já que os viseenses desperdiçaram uma boa oportunidade de se colar em Alamirinhas no 2º lugar. Apesar do empate, o Viseu 2001 acabou por ganhar um ponto à formação da guarda, que foi derrotado em casa pelo Valdecâmbra por 4 a 3. Na frente, continua isolado o Boa Vista, mas é principalmente a luta pelo 2º lugar, que também dá direito na subida de divisão, que vai animando esta Série A. Para já, o Alamirinhas está em vantagem com 4 pontos, a maior sobre o Viseu 2001. Quanto à JAB, ocupa o 7º lugar com 22 pontos, a 10 do Alamirinhas. Na próxima jornada, o Viseu 2001 joga no Valdecâmbra e a JAB recebe o líder Boa Vista. Na Série B da 3ª Divisão de Futsal, a jornada 16 deu mais 3 pontos ao Rio de Moinhos. A formação de Sáton venceu o Futsal Azemãs por 7 a 5 e subiu ao 8º lugar com 15 pontos. O Rio de Moinhos está já a 4 pontos acima da linha de água e um pouco mais tranquilo nas contas pela manutenção. Quem se atrasou foi o São Martinho de Mouros. A formação de Rezende perdeu em casa com o Sãs Milo por 3 a 2. São Martinho de Mouros ocupa a 10ª posição com 11 pontos. O maior esteve o ABC de Nelas na Série C ao vencer o Mendiga por 5 a 2. Mais 3 pontos para o ABC de Nelas, que está na 4ª posição com 29 a 5 do 1º classificado, a formação do Eletrico. O Carlos sumou a 1ª vitória no Nacional de Vóleybol Feminino, Escalão dos Juvenis. As vizienças não se deixaram afetar pelo desário da roda inaugural frente ao ginásio viracondense e foram até Gondomar bater o Aula no Nauros por 3 a 7 a 0. Um triunfo importante para a equipa viziença, até porque se apresentaram nesta partida, após uma semana muito complicada, com lesões e problemas de saúde em algumas atletas, a impedir uma melhor preparação para este encontro. Prevaleceu o forte espírito competitivo da equipa que regressou a Viseu com a vitória. O Carlos recebe agora no sábado o Colégio Rosário, em jogo marcado para o pavilhão da Escola Secundária Infante Dom Henrique, em Repesos, marcado para as 3 da tarde. O título de Estritol em Futsal Feminino vai decidir-se apenas na última jornada. Penedono está a um jogo de fazer história e quebrar uma hegemonia de 6 anos de unidos da estação. Penedono é segundo com menos 2 pontos que unidos folga nesta jornada e só a vitória interessa nesta partida da última jornada, em São João da Pesqueira, contra as últimas classificadas. Um jogo onde é claramente favorita e a dúvida maior será saber por quantos o Penedono irá ganhar o jogo. A equipa da Pesqueira tem 0 pontos e apenas 9 golos marcados e 235 sofridos. Tudo aponta para que o Penedono venha mesmo a ser campeão distrital em Futsal Feminino e garantir a disputa da Taça Nacional. E assim ficaram contadas as principais histórias no desporto. Por agora já sabem que daqui a uma hora estamos de volta.